E aí, beleza? Eu sou o Marcelo Marrom, sou humorista. Você tá bem? Seu nome? Ariel. Ariel? É escroto. E o seu? Rafael. Rafael. Vai para arrimar a Ariel com o Rafael. Dois arcangels. É casal, né? Não. Amigo? Casal e amigo. Que maneiro, cara. Aqui, deixa eu falar um pouco com vocês. Depende da hora, né? Ah, depende da hora, né? Ô, ô, ele tá querendo te pegar, velho. É isso que eu falo, sério, amigo. O negócio é o seguinte, cara. Tô precisando de dicas. O que mais marca essa cidade aqui pra vocês, no caso? É política? É o turismo? Com o 7x1 do jogo do Brasil e Alemanha, cara. O 7x1 foi aqui. 7x1. Cara, isso é uma boa piada. 7x1 do Brasil foi aqui. Foi aqui, cara. Caraca, velho. Obrigado, cara. Faz uma trema, mas não é louco. Porra, obrigado. Vocês são ótimos, cara. Duas caras simpatos aqui de BH. Te ligo depois. O quê? Te ligo depois. É... Não, vou fazer show. Mais tarde a gente conversa. Tá, vamos no show. Vamos nessa, galera. Eu fui no parque municipal da cidade. Muito legal lá. Tinha um parque dentro do parque. Aí eu fiquei brincando no parque. Uma canoa. Andei numa canoa. Andei de canoa no lago. O que mais que eu fiz, eu... O que tá acontecendo? Cadê? Ele fumou maconha, cara. Só pode, velho. Aí, pô, eu descobri que... Vocês fazem... Seis anima? Hã? Vocês falam isso? Seis anima? Vocês falam isso? Essa piada é a melhor da noite. Se vocês não rirem dessa, fodeu. Isso é piada? Alguém falou pra ele, ó. Você fala, seis anima. Seis anima. A galera vai rir. Não, ela vem agora. Que a menina falou, seis anima. Eu falei, seis, eu não sei. Mas uns oito. Posso ir embora? É, tá frio aqui, né? Tá um... O ar condicionado eu acho que não tá... Regulado, tá meio frio. Vocês anima? Mano! Olha isso, velho! Não, não. Mas eu fiz uma bela canção, que eu acho que é tudo que pode me salvar. Porque eu descobri que aqui tem muita mulher, né? É muito mais mulher que homem. É verdade isso? Segundo o IBGE, 150 mil mulheres a mais que homem. Sem contar, é sapatão. O IBGE tirou o sapatão. Falou, não, você é sapatão, você não conta. Se a música não der certo, fodeu! Calma aí, vou botar meu violão. Quem te conhece, não esquece jamais. Oh, minas... Pô, a menina vai no banheiro pra me humilhar agora, velho. A vida levantou. Ele levantou, ele conseguiu um aplauso com isso. Boa. Qual o nome dela, lindão? Paula? Paula? Paula atrás, já? Pão nível de piada que eu tô fazendo. Ô, Paulinha, eu pensei nisso o dia inteiro. Ô, Paulinha, volta logo do banheiro. Vamos ver Ela veio pra um show de humor Pra tentar se divertir De repente, veio nela uma vontade de fazer xixi Tô aqui observando E pelo tempo que ela demorou Eu tô desconfiado Queco Vira-volta! Vira-volta! Alguém tô sentindo um chafariz aqui, hein? Não, não... Não, mas... Puta que merda... Vira-voltas aqui! O marido ficou aqui Eu vou falar para o seu bem Pelo tempo que tá demorando Acho que ela foi dar pra alguém Pra alguém E agora eu vou falar E é de coração Na hora que ela saiu pode ser coincidência Mas também saiu lá de cima o negão Posso falar? Tava na apresentação dele, é vivo Faz parte do que aconteceu Tá na cidade É, mas não tá cantando nada na cidade Não tá Ô Paulinha voltou logo do... E não lavou a mão Vou fazer agora mesmo É que tem muita mulher aqui Minha história deu Querendo conquistar uma mulher de Minas Tá bom? Eu pedi uma linda mineira Pedi a Jesus E me mandaram lá pra Guaicos Parecia uma boa menina Tinha um corpo maneiro Seu único defeito é que torcia pro cruzeiro Mas... Mas agora o que é mais Me deixa puto Agora eu vou falar Que o 7 a 1 contra a Alemanha Foi aqui em BH Um 7 a 1 Um 7 a 1 Não se esquece jamais Amor É, aplaudiu, cara É um rindo Isso também foi